E aí, como é que vai? No vídeo de hoje eu vou te dar uma dica rápida de InDesign e vou te ensinar como você pode remover de um documento todas as amostras de cores que você não está utilizando. O InDesign utiliza amostras de cores globais para preencher qualquer objeto, seja um texto, um desenho vetorial, um efeito. Isso permite que você possa editar facilmente as cores de um documento inteiro sem precisar selecionar todos os objetos que receberam aquela cor. Se você não entende muito de amostras de cores, eu vou deixar algumas referências aqui na descrição desse vídeo. E se você quiser aprender mais sobre o InDesign, você pode conhecer o meu curso lá na Suíte Criativa. O link também está aqui embaixo na descrição. Tudo o que você precisa fazer é abrir o painel de amostras. Se ele não estiver disponível no seu espaço de trabalho, você pode clicar aqui em janela, cor e clicar em amostras ou simplesmente opcionar o atalho F5. No meu caso, eu recebi um documento, não fui eu que criei esse documento e ele possui uma série de amostras que não são utilizadas por nenhum objeto dentro desse documento que tem mais de 50 páginas, tem 52 páginas. E eu quero me livrar dessas amostras para deixar tudo mais organizado e utilizar apenas as que eu já tenha aplicado em outros objetos. Isso é muito simples. Se você clicar aqui no menu suspenso do painel de amostras, aquele menuzinho que fica ali no cantinho superior direito, e você vai clicar aqui na opção selecionar todos os não usados. E olha só o que vai acontecer. O InDesign vai então selecionar todas as amostras de cores que você não utilizou em nenhum objeto. Olha só a quantidade de amostras que eu não preciso e que não estão sendo utilizadas nesse meu projeto. Depois de selecionar, é só clicar aqui na lixeirinha e pronto. Todas as amostras não utilizadas vão ser removidas e você pode a partir de agora organizar melhor as suas amostras, até dar os nomes se você quiser, e trabalhar apenas com aquelas que já fazem parte do projeto gráfico que você já criou. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Não esquece de curtir e de compartilhar. E se você quiser aprender mais sobre o InDesign, não esquece, confere aqui na descrição do vídeo o link para o meu curso. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!